Agora eu vou mostrar como que você passa parâmetros na URL. É algo muito comum você passar a trabalhar com parâmetros em rotas. Como por exemplo, aqui a gente podia ter uma roda aqui, você desenvolveu um site ou um sistema e vai ter aqui a parte Categorias, barra o nome da categoria, por exemplo, categoria PHP. Aqui ele exibiria, por exemplo, todos os produtos da categoria PHP. Só acesso hoje, dá um 400 com a NotFound, porque essa roda não existe. E aqui, essa flagzinha aqui, ela por exemplo, ela é dinâmica. Aqui ele podia ser, por exemplo, o ID da categoria, categoria 1, categoria 2, ou por exemplo, a flagzinha PHP, JavaScript, e assim por diante. Então, eu posso trabalhar com esse parâmetro aqui, ele dinâmico. Então, como que a gente trabalha com isso? Vamos lá no nosso arquivo de rotas, routes.web.php. Vou definir uma rota aqui, do tipo get, então route, dois pontos get. E aqui eu passo a URL dela. Qual que vai ser a URL? A URL vai ser o que vai ser o prefixo, categorias, barra categorias. E aqui, eu defino que o próximo parâmetro, ele vai ser dinâmico. Então, como que eu faço isso aqui? Eu passo dessa forma. Muita gente passa aqui com dólar, não passa dólar, você não está passando a variável, você está passando a indicação da variável. Eu vou chamar essa variável aqui, que vai ser a nossa URL dinâmica, por exemplo, de catch, categoria, ou flag, slug, como você quiser. Então, eu vou chamar aqui de flag, por exemplo. E aqui, eu vou passar uma função de callback. E como que eu pego, então, o valor dessa flag? Que vai ser esse valor dinâmico aqui, que pode ser javascript. Passei um, dois, três, dez, o valor que for passar dinamicamente ali. Aqui, eu simplesmente passei, então, o flag. Veja, eu passo o flag aqui. E aqui, eu vou retornar um texto. Por exemplo, produto da categoria. E aqui, eu vou escapar essa categoria. Que é o nosso parâmetro que eu recebi ali. E esse parâmetro aqui, ele tem justamente o valor que eu recebi aqui. Ok. Se eu vier aqui e eu já atualizar, ele já vai dar certo. Está aqui, ó, produtos da categoria javascript. Se eu passo o valor de 1 aqui, produto da categoria 1. Se eu passo um PHP, por exemplo, produto da categoria PHP. Perfeito. Lembrando que esse nome aqui não precisa necessariamente ter o mesmo nome da flag, ou seja, mesmo o nome do parâmetro que eu estou passando aqui. Se eu quiser chamar ele, por exemplo, de PRM1, vai funcionar também. Porque ele já entende que esse parâmetro que eu estou esperando aqui, o que eu estou passando aqui, é referente a esse parâmetro aqui. Então, se eu atualizo aqui, ó. Veja, continua funcionando da mesma forma. E outro detalhe também seria, por exemplo, vou duplicar aqui, chamar esse cara aqui de categoria, agora no singular. Então, categoria, flag, por exemplo, suponha que essa categoria pode ter produtos, pode ter, por exemplo, reportagens, notícias, pode ter várias coisas. Vamos supor que ela vai ter posts, por exemplo. Então, nós temos a URL, a flag, e depois um valor fixo, ou seja, um outro URL. Como que eu faço para acessar aqui, então? Ok, eu vou colocar posts da categoria. Então, temos aqui a rota. Deixa eu copiar aqui, justamente para ficar mais fácil de entender. Então, passa aqui a nossa rota completa. E aqui na flag, eu vou passar, por exemplo, JavaScript. Aqui ele gera uma 404. Por que ele gera uma 404? Porque aqui, ó, o nome desse parâmetro, agora ele tem que ser condizente com o parâmetro valor dinâmico que eu estou passando aqui. Ok? Se eu volto aqui e atualizo, veja que já funcionou. Nesse caso aqui, precisa ser o nome condizente, o parâmetro condizente com o valor dinâmico que eu estou passando aqui. Veja, então, observe que essa rota aqui, ela tem o nome da rota, um valor dinâmico e um prefixo depois. Então, veja, o nome da rota, um valor dinâmico e um prefixo. Aqui eu posso passar, por exemplo, PHP. Vai funcionar da mesma forma. Funcionou da mesma forma. Aqui, por exemplo, outro padrão de rotas que nós temos também, vou criar aqui, seria, por exemplo, passar parâmetros opcionais. Então, aqui eu vou definir uma nova rota chamada, por exemplo, produtos. E aqui no return, eu faço simplesmente o return de produtos. Se eu acesse a barra produtos aqui, a gente vai ver que vai funcionar normalmente. Porém, eu quero trabalhar com parâmetros opcionais. Aqui, por exemplo, eu posso ter que acessar o produto, então, eu vou listar aqui, então, todos os produtos. Então, vai ter a listagem de todos os produtos. Mas, eu posso passar aqui produto, por exemplo, um, para listar os detalhes do produto um, ou produto através do nome. Hoje, deu 404 aqui, porque esse parâmetro não foi passado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar aqui, então, o barra, especificar qual é o próximo parâmetro, chamar ele, por exemplo, de id product. Então, aqui eu vou passar um parâmetro id product. Dessa forma que eu sou obrigatório, é obrigatório passar esse parâmetro. Eu vou falar que eu vou receber esse parâmetro, id product. E aqui, eu vou escapar o valor de id product. Então, produtos. E está passando o id dele aqui. Dessa forma aqui, é obrigatório passar esse id do produto. Se eu não passar, vai dar um erro. Então, estou passando aqui o id do produto, perfeito. Se eu não passo, e quisesse, por exemplo, listar todos os produtos, derram 404, porque essa rota aqui não existe. Essa rota existe apenas a rota que espera uma flag. Espera um valor aqui. Então, como que a gente resolve esse caso aqui? Eu posso especificar que esse parâmetro aqui, ele é opcional. Então, eu passo aqui uma interrogação depois do nome do parâmetro. Dessa forma aqui. Se eu acesse aqui agora, dá certo. Porém, se eu passo aqui e não passo o parâmetro, vai dar um erro. Por quê? Veja que deu um erro aqui. Por que deu esse erro aqui? Porque, embora eu tenha definido que esse nosso item daqui, esse parâmetro, é opcional, aqui, a nossa variável, que é a função de callback que está passando aqui, eu não defini nenhum valor de full para ele. Então, com isso, ele vai dar um erro no momento que é essa variável aqui. Porque ele espera um valor para ele. Tanto é que se eu passo aqui, produto zoom, ele funciona normalmente. Mas, se eu não passo nada, que é o parâmetro opcional que eu estou trabalhando aqui, ele gera esse erro. Então, como que a gente resolve isso? Então, aqui, eu simplesmente defino um valor de full para esse parâmetro aqui. Falo que o valor de full dele é, por exemplo, vazio. Podia definir qualquer coisa. Certo? Se eu volto aqui, atualizo. Então, produtos, produtos. Passo o valor de 1 agora. 1. E aqui, por exemplo, você tem a função de callback. Aqui, você podia verificar o valor dessa variável, verificar se o valor é o valor igual a de full. Com isso, você exibe, por exemplo, se o valor for igual ao valor de full, você exibe todos os produtos. Se for tiver um valor, você pega o produto específico através do ID dele que recebeu aqui e faz a listagem exatamente desse produto. Então, dessa forma aqui, nós conseguimos trabalhar com parâmetros. Então, aqui eu trabalho com parâmetros, tanto aqui quanto aqui. E aqui eu trabalho com parâmetros dinâmicos, ou seja, parâmetros não obrigatórios. Lembrando que você pode ter prefixo depois aqui também. Dessa forma aqui. E aí E aí E aí Obrigado.